Eu entro e morro Morreu Inimigo morto Se me dava um problema Só tinha um, né, eu tinha Limpo Gasta um inimigo Uua, cara Garde Silencio Garde Pega aí Gaste um inimigo Ah Voltaram Eu 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 M燃 Eu 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 errei o ai ai não pera ai não 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 tchau se não não tchau viz viz tchau viz 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 E aí É isso aí. Não, 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 não. Não tá assim, assim, não é? É, 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 é. É, 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 é. O que você tá fazendo? Gasta um mínimo. Tardo de choque. Tem mais um 3D, eu acho. Gasta um mínimo. Gasta um mínimo. . .